o salve-salve galerinha tudo bem com vocês aqui quem fala estão de volta com mais um vídeo aqui no canal e galerinha seguinte é se inscrever no canal ainda deixa o like tá que é de suma importância e vamos lá vamos que importa primeiramente galerinha já segunda vez que eu tô tentando gravar esse episódio e teve grandes mudanças é mais pro lado negativo do lado positivo tá e eu vou ter que explicar elas porque o pc travou e eu perdi todo o episódio já tá já quase no final do episódio tá eu vou mais três coisas mas eu vou meio que passar por alto porque não tinha mais como voltar porque o jogo já tinha salvado por cima e enfim eu perdi o save né então enfim vamos lá o que é que acontece galerinha eu trouxe lá o pessoal né é o bip e o zezinho anda neva eles estavam aqui fazendo alguns treinamentos enquanto a gente organizava tem muita coisa diferente aqui principalmente esse aqui que é um tanque de água que eu tava usando para guardar água né um depósito de água e ele armazena no máximo 200 mas o que é o que eu tinha o tipo o chão maior do episódio seria a nossa hidroponia tá tá funcional a gente já fez bastante coisinha aqui ó coletamos né bastante coisinha é de alguns turnos em relação ao sistema produtivo eu tava produzindo um pouquinho de drogas né e também produzindo um pouquinho de comida eu não sei se não tem algum ainda aqui velho deixa eu ver não não tem ele já comer eles estão comendo para caramba porque tem muita gente vamos lá o que é que acontece eu tô meio receoso em fazer isso mas eu vou tentar tá digo o que seria eu vou tentar aliás deixa eu continuar aqui né depois eu vou para o foco com o objetivo aliás aí eu tentei fazer hidroponia só que não dá muito certo porque isso aqui consome muita água aí você vai falar ali mas tem fotos na espita aqui é outra coisa aqui eu vou mostrar depois aí você vai falar pô lixo tem postos dentro da cidade beleza tem sim tá isso deveria me ajudar muito só que deixa eu ver aqui um aqui para vocês dar uma sacada e aí velho o padre eu posso e aí eu posso gente eu perdi o poço eu posso por aqui velho achei o outro lado embaixo que eu tenho certeza que ele ai aqui ó e aqui pronto aqui tem dois postos na cidade tá esse aqui tem um outro mais tá bem pertinho aqui também e ele sempre vai tá lotado velho lotado sempre tá lá esse troço aqui só que a gente não consegue transportar isso aí é que tá o problema tá a gente não consegue automatizar o transporte porque porque não é nosso aí ele entra como se fosse um saco como se fosse um roubo ele não vai coletar tá eu consigo fazer isso aqui manualmente eu mostrar aqui para vocês e eu tenho que vir como saco eu consigo roubar a água que boa tá mas aí ele vai lá e usa só que mano isso aqui eu tenho que fazer constantemente e 10 de água para aquelas quatro hidroponias ali é nada tá água voa ou muito rápido ó só esse ó já sumiu os 10 ó já sumiu os 10 ele já deve colocar lá nesse hidroponias já já foi tá bom muito rápido tá eu só tô dando um exemplo para vocês para vocês verem como consome muita água e água se tornou o meu maior pesadelo aí o que foi que eu pensei putz eu vou construir poços né aqui ao redor e show né aí enfim o episódio durante o episódio eu tenho construído dois poços automáticos aqui e construiu um negócio de energia para alimentar esse poço automático funcionou funcionou show de bola tá mas o que foi que aconteceu eu recebi ataque da nação sagrada recebi um ataque de algum dos ninjas de não sei de onde e recebi um ataque dos o nome daquele negócio dos bandidos da poeira tá então recebi três ataques simultâneos eu acho que tem umas 40 30 pessoas aqui de cada grupo mano rolou uma treta aqui generalizada que eu tava mostrando episódio né gente enfim tentamos curtir nesse meio período do homem da névoa foi ferido mas eu consegui salvar ele nos minutinhos que ele tava morrendo de sangramento aí mano não dá aí eu peguei tirei lá os poços tava dando para alimentar o meu meu sistema de hidroponial não mas tava quase lá tá a gente tava conseguindo alimentar na medida do que dava então mesmo ruim deu para gente produzir tudo aquilo que eu mostrei lá ainda pouco aqui para vocês né de produção final basicamente isso aqui foi por causa desses dois poços que a gente construiu e não durou muito tempo também não então mano dois negócio de cada já tem uma uma produtividade muito da hora só que tanto para fazer o rachixe quanto também para fazer comida eu preciso de água então além disso aqui eu tenho esses dois aqui consumir água constante também então não dá tá aí eu entrei num outro paradigma vamos buscar água aí o putz vamos utilizar a coleta de água por chuva né padrão né qualquer um pensaria isso né tem duas formas de coletar água coletar por chuva ou poço né só que o eu não posso evitar essa situação se eu tô dentro ele diz ó não pode papapá porque em outra cidade e aí fora não diz porque eu tô perto da cidade então eu não posso construir nada fora daquilo que é meu né nem internamento consigo furar um poço aqui dentro se caso eu quisesse eu até comprei um terreninho aqui para fazer esse teste não funcionou eu acho que esse aqui não funcionou eu pensei que funcionaria mas não não funcionou ele está perto de mais velocidade então beleza aí eu pude se vão construir um coletor de chuva né show de bola aí no episódio a gente tava lá e eu construí aqui um dois coletores de chuva só que qual o problema não chove nessa bagaça aqui não chove não chove nunca aqui então não dá para fazer isso enfim eu consigo coletar muita água do chão tem muita água no chão mas chuva que é bom nós não temos chuvas aí eu entrei no outro de lei tá procurar uma nova casinha para a gente e eu estava justamente nessa busca de encontrar um novo lugar para a gente e foi aí que o lixo veio parar nesse lugar que eu vou mostrar agora para vocês e foi basicamente nesse momento que crachou o jogo tudo isso eu fiz direto tá eu nem enquanto eu tava resolvendo uma coisa ali eu tava mostrando conversando eu já tava para finalizar o episódio aí nesse problema aí eu vim para essa lagoa plana ou seja ela é bem longe né da região mais mais ou menos eu peguei essa linha aqui e vim para cá né eu pensava que aqui chovia mas não não chove também isso é uma bad vibes total para mim só que aqui rolou uma guerra generalizada na verdade está acontecendo essa guerra generalizada neste momento e o que foi que eu percebi mano vou aproveitar sair e pegando pele de animal como se não houvesse a manhã dos bichos por aí e juntei bastante pele peguei também algumas mochilas específicas de alguns animais maravilhoso porque maravilhoso porque a gente vai precisar de animais a partir de agora tá que não dá mais para ficar carregando tanto peso assim e tem um motivo também tá porque é a gente vai começar a pensar em construir a nossa própria base infelizmente eu não tenho grana para construir uma base eu acho que eu teria precisaria de 150k em grana só que isso aqui que eu peguei já dá uns 100 né 100 vezes quatro quatrocentos e pouco dá mais 46k dá uns 46k mais ou menos com isso aqui que eu tenho aqui então vai dar ficar bem próximo de 150k então carqueira canal a gente não tá tão distante e para que eu vou precisar disso para comprar muito ferro comprar muito material de construção e também muito chip né componentes eletrônicos a gente vai precisar somado a isso também preciso melhorar minhas pesquisas com foco em arpões né é basicamente a nossa defesa né que é uma coisa que eu negligenciei totalmente sem assim mil porcento negligenciei não necessariamente porque eu não queria focar nisso tá gente mas é porque eu não vi a necessidade porque tudo tava correndo bem ali naquela cidade mas aí você pode falar polícia era só tu vim aqui para de sua empresa direto positivo fui lá tá durante o episódio a gente foi lá eu fiz um testezinho comprei uma residência Zinha lá e eu não conseguia colocar o negócio no coleta de chuva aí morreu tá morreu sem por cento não dá para gente usar essa cidade tubarão né as outras cidades menores nem entrei nem entrei porque se a cidade capital e teoricamente teoricamente já mais capacidade você não conseguiu essas outras também não vai dar mas não somente isso mas a as construções que tem na cidade de tubarão são grandes então daria para você fazer todo o sistema ali produtivo e ficaria top mas não dá porque eu não tenho água então isso é um gravíssimo problema aí eu saí de tubarão né saí de tubarão vim aqui nessa aí as outras cidades mais a ver a gente já passou por ela está essa cidade em que enviar o rap para ver se chovia se tem a compra é coletar água nesses outros lugares aqui da oi station nada 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 beleza então bateu na dp e com essa dp abriu-se a lógica de construir a nossa própria base temos capacidade para isso mais ou menos tá tempo mas fica bem mais ou menos só que aí eu teria duas coisas muito arriscada para isso uma eu preciso fazer uma base extremamente extremamente bem defendida para que o mínimo de pessoas ou ninguém entre na minha base nunca e para fazer isso eu vou precisar de pelo menos uns 40 tiradores e eu tô com grande dificuldade para encontrar colonos vocês viram aí as dificuldades não é uma coisa tão fácil encontrar colonos por aí perdido nessa cidade aqui eu também não encontrei já encontrei só que tá rolando a guerra aqui e eu percebi que tem alguns colonos de ambos os lados eh se degladeando e qual foi a minha idiota ideia ó esse cara aqui ele tinha caído velho eu ia eu ia eu ia tentar capturar ele mas enfim e qual foi a ideia que eu tive era de aproveitar essa treta e coletar a galerinha e tentar recrutar né tentar recrutar os carinhas que de que fossem colônias né seja lá qual colônia do sul colônia do norte ou azul a vermelha ou a branca tá qualquer uma das três colônia aí ou os colônia do rive né os colônia mortos né que são os homens das névoas das das sei lá puxou a palavra agora os homens da névoa ele é considerado colonos mortos é e tentar capturar esses caras e trazer ele pra mim tá tá rolando a guerra generalizada tem um localzinho aqui que daria pra gente é ouro ah não e se quer não daria pra gente fazer uma base construir um negócio lá né e a gente tá aí recrutando essa galera tem um aí que vai cair já e não tem um eu acho que é pela patinha dele né e enfim gente eu acho que ele deu para vocês entender aí o leal isso aqui vai durar muito tempo não esse é o problema não é uma coisa que vai durar muito tempo então se for fazer tem que fazer agora tá aquela coisa também não tô vendo muito promissor só que aqui também a gente pode criar um posto avançado para gente descansar enfim fazer compras enfim serve para muita coisa só que isso também vai consumir muita da minha grana então a faca ouvir o cara 2 bumes literalmente faca de magua a preta rolando aí ó vaidert sabem salto a gente tá muito abissão então enfim o pai vindo esse cara aqui ó oi eu não vai entrar não acho que porque ele é chefe da Apple do grupo do segundo vei que ele 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 vai fazer muito bom ao status é muito bom Enfim gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar essa casinha aqui Vou comprar essa casinha aqui Custa 28 pontos Vou construir aqui umas 3 prisões Porque se eu pegar gente Eu vou vir, trago e coloco E já volto Qualquer novidade eu já volto Para mostrar para vocês como ficou a situação Enfim galerinha, peguei dois carinhas aqui Um já está aceitando Join me Cara, o cara já aceitou Vou libertar o banho aí Agora esse aqui não está ficando Falar comigo não Eu acho que ele deve ser algum dos líderes de alguma coisa Não sei Vou pegar aqui algumas coisinhas Não sei, por enquanto ele não está querendo nada não Só que teve um cara que ele me viu fazendo essas parábolas E a gente Treitou aqui, treitamos pesado Tipo de boas aí Tipo de boas Mano, os caras estão brotando Dentro da minha Da minha residência E esse cara aqui, mano Ele é muito bom Porque ele já está muito bom Em status Ele já dá para ir para um grupo Caramba, mano Caraca, eu consigo pegar esse cara Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui a porta Porque os caras estão entrando aqui Estão me vendo Fazendo uma sacanagemzinha Aí, aqui a gente Dá os primeiros de socorro Mano, vai acabar a minha Meu kit, tá? Já, já Meu kit vai acabar Opa Ele tem medicina Que coisa maravilhosa Vamos lá, mano Procurar mais, tá, gente? Burilo, groups Opa, já tem outro aqui, ó Tá vivo? Se fingindo de morto Vamos carregar Pega ele aí Ah, vamos ter sério É um caramapis Fechar a portinha Tranquilo ali O negócio se aconha Mano, o bicho estava cheia assim de grana Maravilha Adoro essas coisas Isso, perfeito Jim Bag Eu não consigo coletar esses caras Eu já estou cheio É, é toda hora Ah, não Esse aqui Mais outro Jim Bag Entrou aí pro grupo Vamos libertar o brother Cara, eu estou percebendo que só os colônios amarelinhos, né? Que entram, velho Os vermelhos não estão entrando, não Os da tribo do gorilo aí Bad vibes isso, tá, gente? Ah, eles estão... Estão ativos, mas... Querem papo, não Beleza, isso já é um norte, né? Em quem a gente deve coletar Mano, sabe qual a parte boa disso aqui, gente? Tá, eu me viro aí Tá, eu me viro aí Tá, eu me viro aí Ah, mano, eu tô até armou... E aí E aí E aí E aí o próprio lembra né esse aí já foi E aí E aí galera, é um trabalhinho chato, tá? Mitigante, mas aí a gente vai conseguir levantar a galerinha aí devagarinho, né? Já já eu volto, eu vou coletar o máximo que lhe aqui, já já eu volto com vocês, pra gente não demorar muito tempo aqui à toa Galerinha, eu acho que eu achei uma mina de ouro, velho Saca só, deixa eu até tirar minha carinha daqui, velho Olha só o tanto de gente que a gente já coletou, velho Mano, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Já peguei 12 pessoinhas Isso porque ainda tem dois aqui que estão desmaiados, então não dá pra conversar com eles ainda Era muito fácil pegar essa galera da colônia, gente Muito, 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 muito fácil Muito, muito, mas muito Eu já falei muito, muito, muito fácil Ih, velho, eu simplesmente estou amando essa treta E o que é que tá acontecendo, velho? A treta tá rolando De repente chega uma zona comercial aqui dos gorilos Depois chega outro das colônias E a treta parece que é infinita, velho Não acaba Assim, é óbvio que tá virando em favor aos caras que eu tô coletando, né? Que é a colônia Mas de qualquer forma Mano, eu já peguei muita gente Muita gente E não é gente qualquer, tá? Olha só os atributos dos caras Isso é porque eles estão um todo dói, né? Mas é 60, 50, 40 É nessa média, velho Cara, é o nego top, velho É nego top Assim, né? Top, top, top não, né? Mas intermediário pra bom Então não é qualquer cara, velho Não é qualquer... Qualquer recrutamento aleatório Mano, isso é muito bom E olha que eu já perdi, acho que uns 15 Porque morreram, né? Não deu tempo de eu resgatar Não para E eu também não consigo coletar a galera do Golilho, tá? Eu não consigo trazer pro meu grupo Então tem que ser Alguém Tem que ser a galera da colônia do Oeste, tá vendo? Teve uns três que tá assim, ó Com o braço torado Perna torada Esses caras eu não tô coletando, não Porque eu vou ter que correr atrás de um outro esquema Que eu não tenho Então... Não dá, né, velho? Eu não tenho como Como atender esse pessoal agora Falando de novo de imediato Porém, é muito fácil resolver isso, tá, gente? Muito, muito fácil mesmo Não é algo difícil, não É uma coisa que eu tô devendo mostrar pra vocês Eu vou mostrar Assim que eu voltar lá pra nossa base Eu mostro pra vocês Como é que a gente consegue Parte de corpos fácil Tipo, ó, esse cara aqui da colônia Cara Só carregar ele Colônia Colônia Como de recuperação Sai lá, coleta o bichão E eu tô nessa vibe Pegou Levou Esse cara que não vai levantar nunca Tá 22 agora Esse aqui levantou Deixa eu ver como é que tá a situação dele Vai demorar pra caramba Mas esse aqui já dá Aí é só join Ele se junta É muito fácil, velho É muito fácil, galerinha Na moral, pô Muito, muito fácil Eu não... Pô, a melhor surpresa Que eu tive nesse jogo recente Mano, isso vai dar um power up Muito bom Mas óbvio, tá gente Tudo... Eu tô fazendo questão de colônia Pra essa galera Por quê? É... Eu não vou usar essa galera Pra minha linha de combate Eles vão ficar na minha base Todos eles, tá? Só que eles vão ficar No setor defensivo da base Eles não vão ser o pessoal Que vai produzir, tá? Então todos eles serão É... Focados na... Na... Na defesa da nossa estrutura E não... E não... Na produção necessariamente, tá? Aí depois a gente vai ter que criar Um grupo produtivo Aí esse aí eu posso pegar Um chalézinho, tá? Qualquer coisinha lá Pequenininha Que não tem problema não Mas a galera da... A galera da defesa não A galera da defesa Serão esses bonecos aqui Gente, vou dar mais um corte Cara, eu não faço a mínima ideia Do tempo que isso aqui vai durar Sério Enquanto durar Eu vou coletar o máximo que der O máximo, tá? Realmente assim O máximo O máximo que der É... Qual o mínimo que eu gostaria? 50 Tá Se eu tiver 50 carinhas desse aqui Perfeito Perfeito Mas enfim Vou continuar aqui Com o meu desempenho Mas eu tô de volta, tá? E estamos de volta Mano Demorou, tá? Pra conseguir essa galera aí Demorou Mas a gente conseguir Nosso primeiro exército Qual o problema? Alimentar essa galera Ou seja O problema começou a partir de agora Tá? Agora a gente vai ter que construir Nossa base Quer queira que não Gente Daria pra conquistar mais pessoal Porém Eu tô... Deixa eu só dar nadinha aqui Porque eu acho que tem alguns carinhos Que estão sem... Sem armas Tá vendo que ele tá assim Então É... Eu consegui Eu criei até um novo grupo Que vai ser o grupo de defesa E a gente tem toda essa galera aqui Dá um total de... 41 pessoinhas, tá? Só que eu peguei aqui 41 carinha De nível alto Não é qualquer... Não é qualquer cara, tá? Então... Isso é maravilhoso demais, velho Maravilhoso demais E o melhor, tá? Todos eles têm proeficiência com torretas É exatamente aquilo que a gente precisa, tá? Focar em torretas E a gente construir a nossa base, tá? Então, galerinha Seguinte A partir de agora A gente vai... Se organizar pra isso, tá? Deixa eu ver se eu tô levando todo mundo Daria pra eu coletar mais pessoal Mais pessoas Com certeza Só que, mano Eu... Eu já tô na situação meio... E... Problemas mentais De tanto fazer isso aqui, tá? Tanto ficar catando um boneco aqui Daria, tá? O recomendado seria Eu fechar logo em 50 Não aguento mais nessa aqui não, gente Sério Na moral, tá? Deixa eu ir pra lá Mano, tô tendo pro lado errado E... O que é que eu vou fazer? Tá? Vamos lá Tem vários lugares interessantes ali Que a gente pode focar Normalmente Normalmente Eu gosto de centralizar o máximo possível Centralizar Então, normalmente Assim, né? Teoricamente Eu gosto de formar minha base Nessa região aqui, tá? Nessa região Só que essas regiões São regiões bastante hostis No contexto geral, tá? São bastante hostis Aqui em Deadland É bem ruim pra gente Porém Porém Eu já posto uma base ali E eu adorei, tá? Por quê? É... O pessoal vinha, né? E lá como chove ácido O pessoal tomava muito desgaste Quando chegava, chegava na metade do exército Ou O exército que chegava Já tava já Com o pé fundido Então eles terminavam caindo no chão E ficavam se rastejando Que facilitava-se De uma forma Descomunal O meu progresso Então É Tá? É uma forma Quero fazer isso Não sei Porque qual o problema ali? Chove muito Chove muito Laga muito Chuva E névoa nesse jogo São problemas Tá? Problemas graves É... Então não é tão legal Então possivelmente Eu vou construir a minha base Nessa região aqui Possivelmente Mais ou menos aqui Nessa região Por quê? É... Aliás Nessa região não Fui mal Nessa região aqui assim Tá? Próxima Nessas proximidades Por quê? Eu tenho acesso A fácil A pele fácil Ah não Porque ele tá bem Lintinho Porque ele tá muito pesado Eu vou ter Fácil acesso A pele Então eu vou conseguir Levantar uma grana Com acesso A facilidade E principalmente Com esse grupo aqui Se eu sair com 10 de cara Desse daqui Mano A gente consegue matar Aqueles jibikutos tranquilamente Porque o tipo de armamento Que eles usam Né? Que essas lanças São específicas Pra matar animais Então ela é perfeita Pra matar esse pessoal Tá? Só que Também tem a seguinte questão Eu vou Entrar em combate Direto com os Rives Pelo motivo Captura E... Eu vou capturar eles E colocar eles Dentro do meu Da minha equipe Então Eu atacar As vilas Rives É... Extremamente Necessário Pra matar Pra que a gente Consiga Coletar mais pessoas E... Transformar eles Aí em Militar Né? No nosso militar Só que isso Não é uma coisa Muito fácil Na verdade É muito difícil Então Tem muitos Porém Eu tô dando Assim um layout Pra vocês pegarem Como é que eu tô Pensando e fazer Não vai ser fácil Muito pelo contrário Vai ser muito difícil Eu não tô explorando Nada Tá gente Depois a gente Vai explorar Eu tô focando aqui Em construir Nosso pequeno império Porque Diferente Do... Das outras classes Das outras raças Essa raça aqui Você realmente Tem que estar preparado Porque senão É um teco Ou dois tecos Morreu Um dois Morreu Principalmente Assim Quando você tá jogando Contra cara É... De nível baixo Você não sobe Não sofre tanto problema Mas quando é uma galera De alto nível Aí não tem como não Tá E eu vou passar aqui Nesses nômados Pra ver se eles vendem boizinho Porque se eles venderem bois Eu vou comprar E aí a gente vai precisar De muito boi Pra carregar as coisas A partir de agora A gente vai ter que andar Pelo menos Alguma montaria Aliás Eu não vou comprar não Porque eu peguei Essa CPU E eu vou voltar Lá onde a gente pegou O Bip Pra ver se eu consigo Pegar aquela máquina Lembra que ele pediu Um CPU Eu não sei se vai funcionar Eu vou ver se eu consigo Fazer isso hoje Tá gente Pelo menos esse negócio Do CPU Pra gente dar uma confirmada Lá pra ver se dá Então eu vou levar Essa galera aqui Pra cidade Eu peguei bastante alimento Então eu vou Mandar a galera Produzir esses alimentos aqui Estocar E deixa a galera Ver pra cidade Esperar Depois a gente volta E resolve Tá Vai ser uma agonia Vai ser um infeto Lá na cidade Espero que ninguém morra De fome Porque a galera Vai se reunir Ao lado do Do negócio de alimentos De comer E aí Pes pega Enfim Gente Vou dar aquele cortezinho Tá Mano Tá demorando muito Olha só Formigueiro Pai Olha o Formigueiro Adoro isso Eu adoro Isso Coisa gostosa Então galerinha Finalmente chegamos A nossa Base E eu não sei Pra onde ele está Meu querido Eu pedi pra ele Cozinhar Fazer os poses Aqui Pra gente Armazenar Mais comida Porque a galera Chegou Foi 50 Comida Guia Precisa mais Acontecendo que o Veio Também está Indo lá Ele pegou Alguma coisa Galera Os caras estão Automaticamente Furtando as Coisas E aí Ele foi pegar Água Tô fapando Água Tô fapando Peraí Tô pegando Essa água Gente Tô Curioso Água Na cara Dura Galera Tô roubando Água Na cara Dura Assim Ó Caramba Mano Agora Tô com medo De dar resenha Aqui E morrer Geral Tá Mano Não Brother Sai Aí Precisa mais Trabalhar Com essas Paradas Aí Não Você Também Tá Fica Só De Boa Mas Vai Mais Nada Não Fica Com Vocês Vamos Lá Galerinha Esse episódio Já está Logo Eu vou Finalizar Ele Por Aqui No Próxim Episódio Que A Gente Vai Fazer A Gente Já Tem O Nosso Exército Para Tentar Defender A Nossa Parte Eu Vendi As Coisas Que Eu Tinha Paletado De Materiais E Comprei Muitos Materiais Também Para A gente Produzir Isso Aqui É O Fruta Verde É Um Material Se Se Com Ele Com Arroz A A Gente Faz O Gohan É Uma Comida Extremamente Lucrativa E Nutritiva Então Ela Esse Vai Ser Nosso Foco Tá Principal E Cara Eu Tô Quero Comprar Mais Dobrar Essa Contagem Material Que Eu Tenho Aqui E Também Comprar Mais Placas De Ferro Sei Ficar Aí Com As 60 Placas Eu Sei Que A Gente Vai Usar Muito Tá Mas O Material De Construção Com Certeza A Gente Vai Usar A Coisa Volumes Assim Astronômicos Para A Fazer Pelo Muro Principal Tá Temos Muita Grana Para Isso Não Não Tem Muita Grana Para Isso Não Mas A Gente Tem Que Pelo Menos Construir O Muro Construir Alguma Coisa Que Faça Energia Construir Nossas Tores De Defesa Um Portão E Também Um Nosso Setor Uma Casinha Para A 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 Com A O A 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 vou encerrar esse episódio por aqui e eu vou comprar né mas placas de ferros e pelo menos dobrar a quantidade de material de construção pelo menos então eu vou comprar o que tem aqui vem vou em um centro vou lá na base se pau vai sim eu acabei de vir de lá eu comprei né eu fui lá vender os materiais e não comprei o que comprar lá então no dia de hoje não vai ter nada só amanhã a gente também tem a admaga né também que poderia ser uma possibilidade para a gente comprar materiais mas acho que não precisa não esse centro aqui dessas três cidades aqui já é mas também a base rebelde é interessante para gente é possivelmente eu vou tá construindo a minha base nesse círculo tá nessa região aqui então olha mas eu falei né mas central até levemente a esquerda mas no contexto geral ela é mais central porque eu digo mais central tá gente porque aqui eu posso vender itens muito interessante para cá eu tenho suporte né da base dos rebeldes eu também posso construir um negócio aqui para a gente vender aqui no centro então eu tenho além da minha base eu vou ter vem pés para vender coisas eu tenho o centro para vender coisas e eu tenho skin para vender coisas então cara tem muita muita coisa próxima que eu posso vender tranquilamente e também isso não fica muito longe não fica longe de aldeia né da colônia que a gente vai ter que ir lá para pegar bater na galera para pegar pessoas ou eu volto lá para aquele outro lugar aí tem que coletar daquela outra forma lá né que eu tava fazendo para nós pegar uns 10 guerreiros lá e depois vir para aqui para gente ficar cedo mas são possibilidades tá mas enfim próximo episódio então tá marcado aí e a gente vai construir a nossa base beleza fui galera espero que vocês tenham gostado